Blog e Rádio Campinarte, estamos apresentando pelas comunidades. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Apresentaram muito bem nosso Nordeste, transformando a tristeza em canções. Luiz Gonzaga e Gonzaguinha Filho, vocês serão eternos em nossos corações. Luiz Gonzaga e Gonzaguinha Filho, vocês serão eternos em nossos corações. Não chores não, viu? Não chores não, eles foram embora, deixarão suas canções. Luiz Gonzaga será o nosso eterno rei do baião. Luiz Gonzaga será o nosso eterno rei do baião. Primeiro foi Luiz Gonzaga, o nosso cantador, rei do baião. Depois foi Gonzaga e Gonzaga, filho, uma grande perda para o nosso sertão. E o Brasil não chores não, viu? Não chores não, eles foram embora, deixarão suas canções. Não chores não, viu? Não chores não, viu? Não chores não, viu? Não chores não, viu? Não chores não.